Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. O sol está-se a pôr neste momento e é por isso que eu estou a levar com algumas manchas de sol e provavelmente estou um bocado escura na cara. Eu peço desculpa por não ter colocado vídeo na semana passada e eu estive meio ocupada com a escola e eu estou a ter então um projeto da semana de curso, ou seja, se é o primeiro vídeo que vocês estão a ver meu e se vocês não forem da minha escola vocês provavelmente não sabem o que é, mas ocupou-me imenso tempo e então já, eu tenho andado mais ocupada. Anyways, estou aqui para postar um vídeo e para vos mostrar o que é que eu comprei recentemente que é uma cena que vocês me pedem imenso no Instagram. Sem mais demoras vamos começar o vídeo, se tu és o tipo de pessoas que deixa like antes do vídeo começar por favor deixa aí o teu like e se tu gostas deste tipo de vídeos de hauls, se tu queres ver mais aqui no canal e se a minha mãe me deixar fazer mais investimentos em roupa, então deixa aí o teu like e deixa o teu comentário a dizer que queres mais vídeos destes, bora lá começar com o vídeo. Desta vez malta, a Maria tem tudo apontado desde tamanhos a preços a lojas, então eu dediquei-me a este haul. Vou começar com a Poole, na Poole eu comprei uma cena que fez bastante, como é que eu ia dizer, bastante agitação, I don't know, no meu Instagram porque eu publiquei umas fotos com este vestido e uns outfits com ele também e ele é um vestido da Poole, deixem-me confirmar, certo? Ele é um vestido da Poole no tamanho S e custou 23€, Everyman tem custado 22,99€ mas eu rebondei os preços todos também por um centímetro, Neverman, e eu uso, eu consigo usar muito bem vestidos com saias e houve um outfit que eu coloquei no meu Instagram, que se eu consegui deixo aqui, que muita gente ficou, hum, de onde é que é essa saia, essa saia é de uma lona vintage e não é um vestido da Poole, só que ele coloca a camisola por dentro, então eu consigo muito bem usar vestidos com saias, vocês podem-me seguir no Instagram para tirar umas ideias de outfits, se quiserem, e pronto, eu gostei imenso deste vestido. Depois, também na Poole, eu comprei estas calças que quando eu vi no manequim, elas estavam melhoradas, eu pensei que fosse uma saia e eu queria, boé, uma saia assim em padrões floridos, para usar com tipo t-shirts de bandas e t-shirts mais malucas, assim eu posso cortar um bocadinho o ar feminino, e então eu gosto de boé deste tipo de saias, saias assim compridas e flowy, etc, pronto. Depois eu percebi que isto eram umas calças e, por incrível que pareça, fiquei a gostar ainda mais, porque elas são umas calças, mas são abertas na perna toda de lado, toda tipo, ficam literalmente os calções abertos, elas são o tamanho M e custaram 23€ também. Uma cena que eu precisava mesmo de comprar eram calças, eu não tinha calças nenhumas que me servissem, ou ficavam apertadas ou eu já não gostava ou então ficavam demasiado curtas, então eu precisava mesmo de investir em calças, até porque os meus gostos, a nível de cor da ganga, da própria cor da ganga, mudaram. Então, já, eu queria muito comprar umas calças desta cor e estamos ainda a continuar na pool. Estas calças são no tamanho 36 e custaram 26€. To be honest, eu queria mesmo mesmo umas calças deste género que vocês estão a ver aqui, porque eu acho que são lindas, mas eu não encontro a venda em nenhuma loja. Eu só consigo encontrar esse tipo de calças em lojas que são fixadas na Ásia, estou a ver, por exemplo, do género da loja Soul Aesthetic Shop, não sei se vocês conhecem. Mas pronto, esse tipo de lojas e eu não queria mesmo mandar vir online para já, queria ver se encontrava cá numa loja. Encontrei estas, foi o mais parecido que encontrei, no entanto elas não são bem largas nas pontas, estão a ver, são mom jeans normais, mais largas do que umas mom jeans, mas mom jeans na mesma não são como as que vocês viram. Ok, então, acabamos com a pool, passei agora para a H&M. Na H&M eu comprei umas calças outras que também não são do género das que eu queria, mas são mais ou menos parecidas, são um bocadinho mais curtas. São umas calças tipo colotes, estão a ver? Também eu vejo muita gente a usar agora calças de ganga em colotes, só que, imaginem, há tendências que eu vejo muita gente a usar e fico, hummm, não sou a minha cena. Mas eu gostei mesmo desta das colotes em ganga, achei mesmo boa piada. E, para além de serem umas calças e serem mais resistentes, são tão confortáveis como as colotes, o que é super bom. Então, estas da Stradivarius custaram, deixa eu me confirmar, custaram 23€ no tamanho M, e elas assentam mesmo super bem, eu gosto muito delas, e eu já as usei, provavelmente já tenho outfit com elas, alguns no meu listo. Passando para a Stradivarius, eu só tenho duas coisas para vos mostrar, uma delas é very, very pequenina. Eu comprei lá esta camisola, que a minha mãe diz que é um casaco, mas para mim isto é uma camisola. Eu vejo muitos looks no Pinterest com este estilo de camisolas, que são assim, camisolas de malha, com bons botões, estão a ver. Eu vi meses no Pinterest com um bralete por baixo, com uma camisola mais fofinha, mais delicada. Eu gosto de boé, e na Stradivarius, se vocês quiserem ver, tem lá imensas cores, tem esta, tem azul bebé, tem preto, pronto. Eu trouxe esta porque eu acho mesmo, mesmo bonito. E agora há a parte pequeno, pequeno literalmente, vocês vão perceber porque há roupas que eu fico assim às vezes um bocadinho frustrada, porque eu tenho as minhas pequeninas, então eu fico um bocado frustrada por não ficar tão bem. E este tipo de camisolas, eu acho que ficam mesmo, mesmo, mesmo muito bonitos em pessoas que têm tipo a mesma estatura que eu. Então, já, vocês, tipo, podem estar decotadas sem parecer, tipo, too much. Então, eu gosto de boé deste camisola, e sinto um boé confortável usá-la. A última coisa que eu tenho para vos mostrar são umas argolas, que por acaso eu estou a usar agora, caso vocês tenham reparado. São tipo as primeiras argolas que eu estou a usar na minha vida. Eu queria umas argolas destas há muito tempo, porque eu não gosto de argolas muito grandes, eu acho que estas são mesmo giras e são douradas, são assim mais vintage, então eu gosto de boé delas. E veio neste pequezinho da Stradivarius, eu não sei, a minha irmã, por exemplo, ela não consegue usar destes brincos porque infecciona, mas para já está tudo bem comigo, por isso, ainda bem. Mas traz um pack de umas argolinhas maiores, mas mesmo assim não são muito grandes. depois umas mais pequeninas, estas são meias ovais, eu não sei explicar bem, e são mais grossinhas, e depois traz estas que são as minhas preferidas, e que eu quis mesmo experimentar agora. E pronto pessoal, foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de desmagar o like lá em baixo e de subscrever o canal se vocês são novos por aqui. Eu vou continuar a trazer os vídeos que vocês me pedem, por isso também sigam-me no Insta, porque às vezes meto lá uma caixinha de sugestões, então vocês podem lá comentar o que é que vocês querem ver aqui no canal. Digam-me também nos comentários o que é que vocês querem ver, timelapse, whatever. Vocês é que escolhem se querem ver mais vlogs, mais timelapse, mais hauls. For wishes are my comment. Então é é pessoal, foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vê-me-nos na próxima semana e no próximo sábado. Tchau!